A pergunta que eu te faço é, qual é a voz que você está ouvindo? Você está ouvindo a voz do teu coração? A voz da incredulidade? A voz da dúvida? A voz que eu não posso? A voz que você é fraco? A voz que você não tem força? A voz que você já cansou de lutar? É essa a voz que você está ouvindo? Porque se for essa a voz que você estiver ouvindo, o medo vai te pegar. Mas agora se você chegar hoje e falar assim, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo se levantou, está tentando me intimidar, está falando palavras que me afrontam, que me intimidam, está dizendo palavras que querem me amedrontar, mas eu tenho promessa, eu tenho palavra de Deus que ainda não se cumpriu, entre ouvir o inimigo e a palavra, eu vou ouvir a palavra de Deus. Quer vencer o medo, meu irmão? E amém. Eu quero pedir para que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no primeiro livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 23. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 23. Quem achou, diga, achei. Três pessoas acharam. Se você achou, diga, achei. Glória a Deus. Antes da gente ler aí, fala com essa pessoa que está ao seu lado, que bom que você está aqui, nessa noite chuvosa e fria, mas que o Espírito Santo te aqueça nessa noite. Declara aí sobre ele e sobre ela, o Espírito Santo vai aquecer você nessa noite. Amém? Quantos creem nisso aí? Dá um glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo dos exércitos dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gat. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a fronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra dizendo, assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi, Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saúl, e mandou em busca dele. Desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Nós queremos fechar essa série de mensagens falando sobre uma emoção, talvez das principais emoções, a que nós não falamos ainda, nessa série de mensagens que é sobre o medo. E o tema dessa mensagem, dessa noite é Vencendo o medo que Deus colocou no nosso coração. E baseado nesse texto aqui, eu quero compartilhar com vocês nessa noite, como nós podemos, biblicamente, através da palavra de Deus, vencer esse medo. Nós estamos vivendo um momento onde o medo e o pavor estão tomando conta das pessoas. As pessoas realmente, na vida real de cada uma delas, elas estão tomadas pelo medo. As pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo de serem acometidas por alguma doença. As pessoas estão com medo de perder um ente querido para alguma doença. As pessoas estão com medo de ficar desempregadas do dia para a noite. As pessoas estão com medo de não ter mais condições de sustentar a sua própria família. E nós sabemos que o medo é um sentimento que assalta a nossa alma. O apóstolo Paulo vai dizer que o medo é mais do que um sentimento. Para o apóstolo Paulo, medo não é apenas um sentimento, mas é um espírito que nos oprime. Quando ele vai escrever, ele vai dizer, Paulo vai dizer assim, olha, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e de moderação. Vencer o medo hoje é uma grande questão para qualquer ser humano e nós precisamos vencer o medo. Foi feita uma pesquisa que o que mais preocupa as pessoas não é a falta de recurso, mas é o medo de acontecer alguma coisa. O medo tem essa capacidade de nos tomar. O medo tem essa capacidade de assaltar as nossas emoções. O medo tem essa capacidade de nos trazer insegurança. O medo tem essa capacidade de nos trazer ansiedade. O medo tem essa capacidade de tirar o nosso controle. E como nós falamos aqui no decorrer de todo o mês de agosto, quando a alegria quer assumir o controle, quando a raiva quer assumir o controle, nós colocamos alguns sentimentos aqui durante todo esse mês. Falamos de tristeza, falamos de ansiedade, falamos de alegria, falamos de raiva, falamos de inveja. E hoje nós queremos falar de medo, porque muitas pessoas, infelizmente, estão aqui e o que está protagonizando as suas emoções é o medo. Tudo na sua vida envolve medo. Se você vai tomar uma decisão, é o medo que vai tomar a decisão por você. Se você quer sair de casa, é o medo que vai decidir se você sai ou não. Se você vai fazer alguma coisa na tua vida, quem está protagonizando as tuas emoções, é o medo, é o medo que decide, é o medo que está no controle. Mas nós aprendemos no mês de agosto, que quem está no controle da nossa vida e das nossas emoções, é Jesus de Nazaré. É Ele que tem que estar no controle das nossas emoções, e todas as nossas emoções precisam se submeter ao Senhorinho de Jesus. Talvez você chegou aqui nessa noite e o que está no controle das tuas emoções é o medo. É o medo que te apavora, é o medo que te assalta, é o medo que te toma, é o medo que deixa você nessa corda bamba, é o medo que deixa você nessa mornidão, é o medo que não permite você avançar, é o medo que não permite você progredir, é o medo que não permite você viver novas experiências com Deus. E é o medo que antecede a ansiedade. A ansiedade que você tem e que você sente é proveniente de medo. Todos que são ansiosos, antes de se tornarem pessoas ansiosas ou com transtorno de ansiedade, o que ativou o gatilho para essa ansiedade foi o medo que você tem. Saiba disso, irmão. Existe também agora o lado positivo do medo. Qual é o lado positivo do medo? Como eu disse, todos os sentimentos foi Jesus que nos deu. Quem nos deu o sentimento? Quem nos deu, irmãos? Então, todo o sentimento que você tem foi Jesus que te deu. Foi Jesus que te deu a alegria, foi Jesus que te deu a tristeza, foi Jesus que te deu o nojinho lá, que é a raiva, foi Jesus que te deu o medo. Foi Ele que colocou esses sentimentos no nosso coração. Por quê? Porque existe o lado positivo do medo. Eu quero dar alguns exemplos para você aqui de medos que eu tenho. Eu tenho medo de perder a minha família. Eu tenho medo de perder a minha esposa. Eu tenho medo de perder os meus filhos, a minha filha, meus filhos profeticamente, né? Quem sabe eu já estou liberando uma palavra profética aí. Não é verdade? Amém, irmãos? Você liga comigo na terra aqui o que eu falei? Amém? Então, está ligado no céu em nome de Jesus. Eu tenho medo de perder o respeito das minhas ovelhas. Eu tenho medo de perder o ministério que Deus me confiou. Isso, para mim, é um medo positivo. Por quê? Porque quando eu tenho esse medo, eu sei até onde eu posso ir. Eu sei dos meus limites. Eu sei que as tentações existem. Eu sei que tem uma série de coisas que podem acontecer, que podem me derrubar, podem acabar com a minha família, podem acabar com o meu ministério, podem acabar com o respeito que as pessoas têm por mim. Então, isso me gera um medo positivo. Por quê? Porque eu não quero perder a minha família, eu não quero perder a minha esposa, eu não quero perder o meu ministério, eu não quero perder as minhas ovelhas, eu não quero perder o que Deus tem para mim. Então, o medo é um medo positivo. É um medo que me protege, é um medo que me blinda, é um medo que muitas vezes eu acabo olhando para ele e falo assim, olha, eu não posso fazer isso aqui. Quem está compreendendo isso, diga amém. Então, existe o lado positivo do medo. Por exemplo, se minha filha for colocar o dedo no interruptor, eu vou falar com ela, minha filha, não coloque o dedo ali porque é perigoso. Então, eu tenho medo de colocar a mão em algum interruptor. Alguém tem medo disso? Diga amém. Sem você, de repente você está masoquista, né? Agora toma choque, vou botar o dedo ali. Eu não gosto, irmão, então eu tenho medo. Outro medo que eu tenho, irmão, é medo de rato. Se eu ver um rato, irmão, eu vou meter o pé. Tem gente que, como a minha esposa, tem medo de barata. Aí eu falo com ela, Joyce, você amputa a perna dos outros. Você vê grangrena, você vê pus, você tem medo de uma baratinha desse tamanho? Por que toda mulher é assim, irmão? Tem medo de barata? Hã? Esse medo, Deus não vai te tirar. O medo da barata ainda vai existir. Quem tem medo de barata, diga amém. Amém! Só a voz fina, né? Tem homem que tem medo de barata também. Mas não é esse medo que eu quero falar aqui hoje. Não é esse medo que eu quero encerrar essa série de mensagens hoje. O medo que Deus colocou no meu coração para estar falando com você nessa noite é o medo que entristece. É o medo que te faz mal. É o medo que te oprime. É o medo que faz você perder o sono. É o medo que faz você perder o teu equilíbrio emocional. É o medo que faz você perder as estribeiras. É o medo que faz você colocar os pés pelas mãos. É o medo que tira o teu controle. É o medo que tira o teu equilíbrio. É o medo que atrapalha de você ser a sua melhor versão. E esse medo te faz ser a sua pior versão. Quais são os medos comuns, pastor? Medo de ficar sem dinheiro. Tem gente que tem medo igual o tio Patinhas. O cara está milionário mas ele não sabe ele tem medo de perder dinheiro. É aquele cara que dá tchau assim, irmão. Ele tem medo de perder dinheiro. Ele tem medo da crítica. Ele tem medo de não ser mais amado. Tem medo de doença. Tem medo da velhice. Tem medo de ser cancelado. Tem medo de não ser bem sucedido naquilo que ele se propôs a fazer. Você estudou muitos anos. Você dedicou muitos anos. Você investiu muitos anos no teu segmento na tua profissão naquilo que você escolheu para fazer e quando vai chegando a hora de você parar de investir de estudar para aplicar isso no retorno para a tua vida para você começar a trabalhar você tem medo de não encontrar mais mercado para aquilo de não encontrar uma porta aberta para aquilo tem gente que tem medo de não ser bem sucedido naquilo que ela se propôs a fazer. agora entenda uma coisa querido a pessoa corajosa coragem não é ausência de medo mas é a capacidade de enfrentar o medo deixa eu repetir coragem não é ausência de medo mas é a capacidade de enfrentar o medo coragem é ter domínio sobre esse medo quem está comigo aqui diga amém agora pastor quais são as origens do medo existem uma série de origens que nos deixam com esse medo exacerbado esse medo na nona potência esse medo potencializado que tira o nosso equilíbrio existem várias origens mas eu coloquei algumas aqui para ver se você se identifica com elas por exemplo pessoas ansiosas são mais amedrontadas elas acham que tudo vai acontecer com elas pessoas medrosas são pessoas que na sua infância tiveram experiências que não foram boas a história delas não foi uma história legal e por ela não ter uma história legal situações traumáticas aconteceram e quando algo semelhante comum acontece com você já depois de muitos anos é um gatilho lá de trás para que você possa se amedrontar se intimidar aí vem aquela insegurança de novo vem aquela situação ruim no teu coração acontecimentos circunstanciais também geram medos medo de perder o emprego por causa de uma circunstância que aconteceu talvez você tratou de uma forma diferente lá o teu chefe aí você fica com medo ele vai me mandar embora eu vou perder o emprego meu Deus do céu você acha que vai perder o emprego todo dia algumas pessoas são suscetíveis ao medo agora o medo também além da origem tem algumas consequências pastor quais são as consequências do medo primeiro irmão o medo te paralisa o medo te deixa paralisado quando a gente olha para esse texto aqui de 1 Samuel capítulo 17 diante do medo e das circunstâncias contrárias as pessoas param a Bíblia vai dizer que Golias fez a perna do exército de Israel tremer o rei parou o exército parou a Bíblia diz que todos ficaram imobilizados todos ficaram paralisados por quê? porque o medo te bloqueia quando você está prestes a conquistar o que Deus te prometeu e você não acredita por quê? porque esse medo te paralisa você está às portas de receber o que Deus te deu mas o medo acaba te paralisando o medo acaba fazendo você recuar outra coisa também a Bíblia vai dizer que a consequência que a origem desculpa a consequência do medo o medo te faz fugir de situações que você deveria enfrentar vou repetir o medo te faz fugir de situações que você deveria enfrentar a Bíblia vai dizer que quando eles ouviram Golias falar eles fugiam e temiam grandemente o exército fugia Saul ia para dentro da sua cabana por quê? porque o medo fez eles fugirem ao invés de enfrentar ei querido olha aqui para mim o medo potencializa o que te intimida e desqualifica quem você é você pegou isso aí? vou repetir para você anotar o medo ele potencializa o que te intimida e desqualifica quem você é o medo vem para nos intimidar para nos encurralar para nos emparedar e nos roubar a esperança irmão aqueles homens eles eram soldados eles eram soldados eles eram guerreiros eles estavam ali para enfrentar aquela situação eles eram treinados para aquilo eles eram pagos para aquilo e no momento de enfrentar o medo não permitiu o medo paralisou e não permitiu que eles enfrentassem o que eles deveriam enfrentar uma outra coisa também que é uma consequência do medo o medo é contagiante um rei com medo contagiou todo um exército e quase contagiou Davi olha o que Saul disse para Davi contra esse filisteu não poderá ir a peleja olha irmão é o medo que potencializa o seu inimigo Saul está falando para Davi Davi com esse filisteu você não vai poder lutar olha como é que o medo é contagiante irmão quando Deus mandou Gideão lutar contra os medianitas Deus falou com Gideão Gideão manda os medrosos voltarem e de 32 mil soldados 22 mil eram medrosos aí você vai falar pastor 22 mil homens medrosos eu não acredito eu acredito que o medo contagiou um ao outro é um medroso que falou assim cara melhor a gente não ir não vai dar ruim aí o outro contagiou o outro que contagiou o outro que contagiou o outro que contaminou o outro que contagiou o outro 22 mil 22 mil homens recuaram retrocederam sabe por quê? porque o medo tem esse poder de um contagiar os outros olha os espias quando você olha para a história de Israel a Bíblia vai dizer que aqueles espias enviados por Moisés para espiar a terra prometida a Bíblia diz que eles olharam para os gigantes e deixaram de olhar para as promessas eles contagiaram contaminaram toda uma geração enchendo todos aqueles homens e mulheres jovens e crianças de medo e a Bíblia vai dizer que todos aqueles que ficaram amedrontados ninguém entrou na terra prometida todos nenhum entrou os medrosos não entraram eles disseram a Moisés os nossos olhos éramos como gafanhotos eles não falavam deles mas a forma como eles se enxergavam eles disseram nós somos gafanhotos nós somos pequenos diante desse problema nós somos pequenos diante dessa adversidade nós somos pequenos diante dessa multidão de problema nós estamos com medo quando você olha para o novo testamento você olha para a vida de Pedro Pedro deixou de olhar para Jesus Pedro já estava andando sobre as águas na direção de Jesus mas a Bíblia diz que quando Pedro começou a olhar para o vento quando Pedro começou a olhar para o mar a Bíblia diz e Pedro teve medo e quando ele teve medo ele começou a afundar o lugar que Pedro sempre dominou lugar de embarcação de pesca de mar mas naquele momento naquele território em que Pedro outrora dominava foi naquele lugar que ele começou a afundar é isso que o medo faz irmão o medo te afunda no território que você conhece o medo te paralisa em lugares que você dominava antigamente o medo ele é esse medo contagiante o medo te diminui o medo te é pequena o gigante revelou quem era Saúl mas o gigante também revelou quem era Davi mostrou um rei medroso e um pastor de ovelhas destemido muitas vezes é o problema que acontece que vai revelar quem nós somos o medo do rei contagiou todo um exército o medo de um líder pode contagiar toda uma liderança o medo de um chefe de família pode contagiar toda uma família o medo de um marido pode contagiar a esposa o medo de uma esposa pode contagiar o marido o medo de um chefe pode contagiar toda uma equipe o medo tem a capacidade de parar você e todos que estão ao seu redor não tem a ver apenas com você mas com todos que estão à sua volta Deus falou comigo hoje meu irmão sabe o que? pais com medos estão gerando filhos inseguros tem muita gente filho insegura meu filho está adolescente está precisando de uma terapia está precisando fazer algo porque ele está com medo está com uma ansiedade sabe por quê? não está sentindo firmeza nos pais não olha para o pai não olha para a mãe não vê uma segurança por quê? porque os pais estão com medo e não estão tratando esse sentimento pais inseguros geram filhos inseguros pais medrosos geram filhos medrosos quem está comigo aqui irmão? diga amém por favor você está comigo aqui diga amém essa palavra é uma palavra de Deus para mim é uma palavra de Deus para você quanto mais inseguro você está mais os seus filhos ficarão inseguros quanto mais seguro você está mais seus filhos ficarão seguros quanto mais segurança você transmite mais segurança você passa para os seus filhos mas eu quero compartilhar com vocês aqui nesses próximos 15 minutos o que nós aprendemos para vencer esse medo esse medo extremo esse medo que traz desequilíbrio para as nossas emoções esse medo que tira Jesus do controle e entra e tira o nosso sono e tira a nossa paz e gera um transtorno de ansiedade jamais visto na nossa vida o medo que nós temos de sair de casa o medo que gera ataque cardíaco o medo que tem medo de todas as coisas você tem medo de sair de casa você tem medo de perder o emprego você tem medo de morrer você tem medo que seus filhos saiam de casa você tem medo que seu marido vai trabalhar é um medo exagerado como nós podemos à luz da Bíblia vencer esse medo quantos querem ouvir essa palavra dá um glória a Deus aí irmão então a primeira coisa que eu queria que você anotasse na tábua do teu coração pastor o que nós podemos aprender com Davi quais são as lições que nós podemos tirar desse texto que nós lemos que nós podemos aplicar na nossa vida para vencer esse medo a primeira coisa que eu queria que você anotasse aí irmão primeira coisa não tenha medo do que você está ouvindo repita comigo não tenha medo do que você está ouvindo ah irmão pode melhorar me ajuda a pregar aí por favor repita mais uma vez comigo não tenha medo do que você está ouvindo fala com a pessoa que está do seu lado aí agora não tenha medo do que você está ouvindo olha aqui para mim irmão no versículo 11 Saúl e o exército ouviram as palavras dos gigantes Golias e tiveram muito medo aquilo que você ouve necessariamente não será aquilo que vai acontecer meu irmão a Bíblia diz no versículo 23 nós acabamos de ler Davi ouviu as mesmas palavras que Saúl e todo o seu exército só que existe uma grande diferença entre Davi Saúl e o exército por quê? porque o exército e Saúl se espantaram e ficaram com medo e Davi pastor? Davi não ficou com medo nenhum por quê? porque Davi não confiou nas palavras que saíram da boca de Golias Davi confiou nas palavras que saíram da boca de Deus vou repetir mais uma vez para você entender qual foi a diferença do exército de Saúl para Davi é porque o exército e Saúl começaram a dar conta e crédito as palavras que Golias havia falado mas Davi falou o seguinte olha só eu não vou confiar nas palavras de Golias eu vou confiar nas palavras que Deus falou ao meu coração ainda que a circunstância na minha frente seja essa circunstância essa diversidade esse problema e é um problemão é um gigante que está diante de mim eu não vou confiar em nenhuma palavra eu não vou dar crédito para isso eu vou ouvir a voz de Deus a pergunta que eu te faço é qual é a voz que você está ouvindo? você está ouvindo a voz do teu coração? a voz da incredulidade? a voz da dúvida? a voz que eu não posso? a voz que você é fraco? a voz que você não tem força? a voz que você já cansou de lutar? é essa a voz que você está ouvindo? porque se for essa a voz que você estiver ouvindo o medo vai te pegar mas agora se você chegar hoje e falar assim olha eu posso todas as coisas naquele que me fortalece se Deus é por nós quem será contra nós? o inimigo se levantou está tentando me intimidar está falando palavras que me afrontam que me intimidam está dizendo palavras que querem me amedrontar mas eu tenho promessa eu tenho palavra de Deus que ainda não se cumpriu entre ouvir o inimigo e a palavra eu vou ouvir a palavra de Deus quer vencer o medo quer vencer o medo meu irmão? começa a filtrar o que você está ouvindo qual é a voz que você está ouvindo nessa batalha? é a voz do Espírito Santo ou é a voz do inimigo que a gente me dá? Isaías 41 versículo 10 vai dizer não temas não tenha medo porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te esforço eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça Isaías 43 vai dizer no versículo 1 mas agora assim te diz o Senhor que te criou ó Jacó e que te formou ó Israel não temas não tenha medo eu te chamei pelo teu nome tu és meu quando passares pelas águas estarei contigo quando passares pelos rios eles não te submergerão quando passares pelo fogo não te queimarás nem a chama arderá em ti o meu amor lança fora todo medo o verdadeiro amor lança fora todo medo ei querido levanta a mão que eu vou profetizar em nome de Jesus não tenha medo das ameaças que você está ouvindo não tenha medo das palavras contrárias que você está ouvindo não tenha medo da palavra das intimidações é a palavra de Deus é a palavra de Deus é a voz de Deus é aquilo que Deus fala é aquilo que Deus te promete é o que sai desse altar como palavra profética para a tua vida dá ouvido a essas palavras a partir de hoje meu irmão qual é a voz que você está ouvindo me fala a voz que você está ouvindo eu vou dizer se você é medroso ou se você é corajoso me fala a voz que você está ouvindo eu vou te dizer se você está perto ou se você está longe de Deus me fala a voz que você está ouvindo se eu vou ver se você está lendo ou não a palavra de Deus me fala só a voz que você está ouvindo e através da palavra que você me disser eu vou conseguir classificar se você está bem ou se você está mal com Deus porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo eu vou declarar de novo o verdadeiro amor lança fora todo medo esse espírito opressor a Bíblia diz Deus não nos deu um espírito de temor mas um espírito de moderação ei querido em nome de Jesus recebe essa palavra a partir de hoje essas vozes que estão tentando te intimidar essas vozes que estão tentando fazer você recuar essas vozes que estão tentando fazer você ter um grau de medo exacerbado está caindo por terra hoje a voz que você vai ouvir é a voz sensível suave e poderosa do Espírito Santo na tua vida em nome de Jesus que toda a voz contrária caia por terra aqui nessa noite essa noite é uma noite de culto mas é uma noite de batalha espiritual também e é uma batalha espiritual quando a gente fala disso sabe por quê? porque uma das armas do inimigo é te colocar medo uma das armas do inimigo é te colocar entristeirado no medo enclausurado no medo escravizado no medo algemado no medo cheio de grilhões com medo mas esse medo vai cair por terra hoje esse medo vai cair por terra hoje você vai sair daqui cheio de ousadia cheio de ousadia cheio de intrepidez cheio de coragem e vai dizer para chega eu não quero mais dar ouvido ao inferno às oposições às intimidações eu vou ouvir do céu eu vou ouvir a voz que sai do céu eu vou ouvir a voz do Espírito Santo aleluia aleluia segundo lugar irmão o que eu aprendo aqui com Davi primeiro que determina o que você está ouvindo pode fazer você vencer o medo segundo você não é mais um no meio da multidão fala com a pessoa que está ao seu lado você não é mais um no meio da multidão agora olha para essa pessoa se for homem você fala servo se for mulher você fala serva fala assim você é um servo de Deus olha aqui para mim irmão eu amo isso aqui irmão Davi ouviu o que Saúl ouviu Davi ouviu o que todo aquele exército ouviu mas Davi enxergou o que ninguém enxergou ah eu vou repetir irmão Davi ouviu o que o exército ouviu agora Davi enxergou o que o exército não enxergou e ele declara isso quando ele fala assim quem é pois esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo o que que Davi está falando esse cara não tem aliança com Deus esse cara é um incircunciso você conhece um pouco se você conhecer um pouco a história de Israel se você conhecer um pouco de Bíblia você vai saber que todos os judeus que nasce homem ele passa pela circuncisão é a forma de você selar a aliança desde Abraão é assim então o garoto nasceu circuncida tira aquele cabresto do pênis ainda do bebê é uma forma de você fazer uma aliança com Deus a aliança era feita assim circuncidando Davi ele vai olhar para aquele homem de quase dois metros e oitenta com uma espada de bronze com um escudo de bronze todo todo preparado para a guerra uma máquina de matar Davi vai olhar e falar assim quem é esse incircunciso filisteu em outras palavras eu tenho uma aliança com Deus eu sou servo esse homem não serve a Deus esse homem não tem aliança com Deus esse homem não é temente a Deus esse homem não tem experiência com Deus Davi está dizendo eu tenho experiência com Deus eu sei o Deus que eu sirvo Davi está falando isso irmão eu não sou mais uma multidão não eu tenho uma aliança e se eu tenho uma aliança Deus vai me dar vitória sabe por que que muitas vezes acontece você não vai entender pastor engraçado fiz vestibular só tinha dez vagas um monte de gente mais inteligente do que eu e eu passei sabe o que você passou porque você tem uma aliança pastor fui fazer uma seleção tinha trinta pessoas muito mais inteligente do que eu a porta se fechou mas pra mim a porta se abriu sabe por que porque você tem uma aliança a marca do sangue está sobre você o sangue está sobre a tua vida você é lavado remido no sangue do cordeiro tem alguém que é lavado e remido aqui levanta a mão aí irmão celebra Deus aí você é diferente você não é mais uma multidão você é separado e escolhido você é menina dos olhos com você o tratamento é diferente aprenda isso a tua vida não está entregue ao Léo a tua vida não está entregue ao acaso a tua vida não está entregue ao destino existe um Deus que é senhor da tua vida é por isso que a gente não entende poxa pastor tinha muita gente mais preparada do que eu mas eu fui escolhido tem uma aliança você está entendendo agora porque aquela porta se abriu para você você está entendendo agora porque aquele emprego abriu para você está entendendo agora porque você vende tanto lá naquele lugar você está entendendo agora porque você bate as tuas metas você está entendendo agora porque chega no dia 29 você não vendeu nada aí chega no dia 30 você vende bato que é todo mundo no mês aí você fala meu Deus por quê? porque você você não é mais um no meio da multidão Jesus morreu por você e uma das formas de ele te mostrar aquilo que ele fez na cruz do calvário para ele é muito sério que ele exalta o teu nome ele revela ele através de você ele te dá escape para ele te dar saída ele vem com provisão ele vem com sobrenatural ele vem com milagre ele vem com porta aberta ele vem se manifestando na tua vida dia após dia semana após semana mês após mês ano após ano só para te dizer tu és o meu servo tu és a minha serva eu tenho uma aliança com você você tem uma aliança comigo nós estamos aliançados se você chegou aqui eu não sou ninguém eu não sou nada você está igual a Manassés você está igual a Gideão eu sou da tribo de Manassés a menor e lá na tribo de Manassés que é a menor a minha família é a menor da tribo e eu sou o menor da família que é a menor da tribo menor Gideão estava assim irmão sabe o que Deus falou com ele eu não estou eu não estou preocupado com o seu blá 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 você é varão valoroso ô Jesus pega isso aqui mas eu sou assim eu sou assado você é varoa valorosa você é varão valorosa a gente tem uma aliança e quando se tem aliança eu não olho para o teu currículo eu não olho para o teu histórico eu olho para você e para a aliança que eu fiz com você nós estamos aliançados fala com a pessoa que está se falando assim discretamente fala com ela assim você tem uma aliança? ainda que você não tenha uma aliança você pode sair daqui hoje aliançado e hoje no novo testamento hoje nós estamos na dispensação da graça hoje você pode sair daqui com essa aliança pastor como eu faço essa aliança hoje crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa porque todo aquele que confessar como Senhor e Salvador será salvo ei meu irmão essa aliança pode te alcançar hoje e só uma forma de ela te alcançar é você crendo em Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador crê no sacrifício dele na cruz do Calvário crê que ele morreu para que você possa se arrepender dos seus pecados e nele encontrar o caminho da salvação terceiro lugar como vencer o medo pastor? veja o que Deus já fez por você repita comigo veja o que Deus já fez por você Saúl olha para Davi e fala assim Davi com esse gigante você não vai poder lutar aí Davi falou assim rei deixa eu te falar uma coisa meu pai tem umas ovelhas e quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai veio um urso veio um leão pegou a ovelha pela boca rei eu fui atrás do leão matei o leão e salvei a ovelha rei há um tempo atrás um urso veio buscar uma ovelha do meu pai pela boca eu pulei no urso matei o urso e salvei a ovelha o que que Davi estava contando essa história para Saúl olha como um garoto de 17 anos um menino o que que ele queria dizer para Saúl rei eu estou diante de um problema eu estou diante de uma adversidade mas eu já tive antes problemas parecidos similares ou maiores leão e urso Deus me deu vitória Deus Deus me deu vitória Deus me fez vencedor nessa adversidade o Deus que me deu vitória lá atrás é o mesmo Deus que vai me dar vitória hoje porque o Deus que nós servimos é um Deus que não muda ele é o mesmo ontem hoje e eternamente ele não mudou ele é o mesmo o que que Davi estava falando olha a adversidade que eu enfrentei e prevaleci eu vou enfrentar essa adversidade hoje e vou prevalecer o que que Davi está nos ensinando irmão para nós vencermos o medo o medo daquilo que está diante da gente o medo daquilo que que nos intimida que nos afronta que quer fazer a gente recuar que quer fazer a gente desistir olha para trás veja as experiências que você já teve com Deus eu sei que você está aqui Deus já te proporcionou experiências experiências que marcaram a tua vida experiências que marcaram a tua caminhada com Deus experiências que marcaram o teu ministério experiências que marcaram o teu casamento experiências que marcaram a tua família pessoas que estão aqui que já viveram sobrenaturais de Deus se pudéssemos dar oportunidade para você você daria um testemunho que edificaria a nossa igreja o ano todo porque que agora diante disso que você está vivendo você vai ficar com medo o que que diante de agora daquilo que você está vivendo você vai recuar porque agora diante disso que você está vivendo você vai simplesmente amedrontar vai fugir do problema Deus me trouxe aqui para dizer olha para trás e veja tudo que eu já fiz por você olha os livramentos olha os milagres olha os sinais olha os prodígios olha as maravilhas olha o que eu já fiz por você eu não mudei eu sou o mesmo o que eu fiz no passado eu vou continuar fazendo no presente e vou continuar fazendo no futuro eu sou Deus eu sou o Senhor eu sou o Senhor da tua vida ei meu irmão levanta a mão que eu vou profetizar eu não sei qual é o gigante que está diante de você mas o Deus que está aqui é aquele que já venceu os gigantes anteriores e ele está preparando você para vencer esse gigante também veja o que Deus já fez por você considere aquilo que já passou e use isso meu irmão como mola para te impulsionar para frente quarto e último lugar para a gente terminar irmão tá bom né quarto e último lugar pastor como a gente vence o medo como é que a gente vence esse sentimento sentimento que é tão ruim sentimento que tira a gente do controle sentimento que domina a nossa mente domina a gente deixa a gente mal deixa a gente para baixo eu conheço pessoas por causa do medo ficam prostradas dentro de casa prostradas no chão deitadas no chão sem vontade de se levantar por causa de medo e aí você vai se perguntar qual é o medo é um medo tão insignificante diante da pessoa e daquilo que a pessoa é que você não chega a acreditar que uma situação dessa consegue derrubar uma pessoa é uma coisa tão insignificante mas em quarto e último lugar para encerrar como vencer o medo pastor o que eu aprendo com Davi aqui se antecipe aos problemas fala com a pessoa se antecipe aos problemas ei irmão olha aqui para mim a Bíblia vai dizer lá no versículo 48 olha o que diz no versículo 48 da tua Bíblia e apressou-se Davi na direção de Golias irmão é inacreditável mas é o que está escrito a Bíblia diz e apressou-se Davi na direção de Golias irmão isso aqui isso não entra na minha cabeça só quando você olha com a visão espiritual Davi ele não esperou o gigante se agigantar diante dele Davi se antecipou e foi ao encontro do gigante e aí o Espírito de Deus falou comigo pegar o problema ainda no seu início é melhor do que deixá-lo crescer diante de você o que Davi pensou? eu vou esperar ele vir irmão se eu estou vendo um cara de 2 metros e 80 lá fora ele é quase do meu tamanho agora deixa esse cara de 2 metros e 80 chegar na tua frente se você tem 1 metro e 60 ah irmão o problema vai ser muito maior sim ou não irmão? o que eu aprendo? vamos contextualizar vamos trazer para a nossa vida o que Davi está me ensinando? está te ensinando aqui? deu B.O.? a casa caiu? deu problema? se apressa em resolver pega o problema na origem pega o problema lá no início lá no nascedor porque se você deixar vai se criar se você deixar vai tomar uma proporção maior que você depois não vai saber administrar então o problema do medo é que nós postergamos procrastinamos deixamos as coisas acontecer e o problema vai tomando uma proporção que não dá mais para a gente administrar aí o medo vem escalpelando a gente o que eu aprendo com o Davi? eu não vou deixar esse problema se criar eu vou na direção dele eu vou pegar ele na origem eu vou pegar ele lá no início por quê? porque no início vai dar para me combater agora se ele chegar até aqui vai ficar ruim para mim e aí a Bíblia diz e apressou-se Davi ei querido não deixa o gigante crescer diante de você não deixa o gigante crescer diante de você Davi não deixou ele ser um palmo maior do que ele já era e a Bíblia diz eu gosto disso de história que a Bíblia diz que o Davi ele era artilharia e Golias era infantaria irmão um tem dois e oitenta que é infantaria e o outro é artilharia se esperar chegar perto dá ruim porque a infantaria está acostumada a encarar problema de frente o que Davi falou eu sou artilharia irmão eu vou me apressar mas quando chegar um quando chegar um os metros eu pá na testa por quê? porque se eu deixar o problema vir ele vai me dominar agora se eu me antecipar quem domina o problema sou eu se eu esperar ele vir ele é especialista em infantaria ele vai me ganhar mas se eu me antecipar eu tenho habilidade de matar o problema antes dele chegar em mim sabe por quê? que muitas vezes o medo toma conta de você talvez esteja te faltando habilidade de você lidar com o problema antes que esse problema venha a se avolumar diante de você pessoas que estão acostumadas a jogar problema para debaixo do tapete pessoas que estão acostumadas a pegar lixo das suas emoções e não tratar uma hora o corpo vai falar uma hora a cabeça vai dar tilt por quê? porque você não resolve problema você procrastina você não resolve você simplesmente deixa de lado finge que esqueceu dá uma de demente dá uma de bobo aí daqui a pouco o problema está te esperando ali do outro lado e cada vez que você deixa isso acontecer mais ele vai crescendo diante de você a palavra de Deus que eu estou indo para você nessa noite é se apresse se apresse se antecipe é o problema deu problema? resolve deu problema? vamos sentar aqui vamos resolver vamos resolver agora vamos pegar o problema na origem vamos pegar o problema agora porque se isso aqui tomar uma proporção não vai ser administrado nem por mim nem por você vamos resolver isso aqui agora tem alguém comigo aqui? diga amém vocês estão me olhando com um olhar diferente você está comigo aqui? amém? Deus está falando com você nessa noite? amém? então fica de pé em nome de Jesus vamos lá vamos lá Obrigado.